truque fácil para você tirar a rolha de dentro da garrafa pois é Guilherme, a gente toma o vinho aí quando vai abrir aqui, antes de tomar o vinho, você tem que abrir aí na hora que você está roscando assim, você quer a rolha, tchuf, cai fica lá dentro, fica ruim, porque às vezes tem gente que usa a garrafa para enfeite, para fazer um artesanato então nós vamos vir com essa dica hoje que vai estar auxiliando, Guilherme, tá aqui a rolha aqui dentro, tá vendo? tá lá dentro, essa daqui deixa ali que a gente bebe depois e aí você vai pegar no saquinho, vai colocar um pouquinho aqui de sal vai puxar aqui e segurar o sal no fundo e vai assim, ó, apertando, afinando no ponto que ele vai passar ali na boquinha da garrafa, tá? beleza conforme ele vai entrando, você vai enrolando o saque enrolou tá aqui, certo? uhum aí a rolha, ela já tá aqui, ó, na beirada, tá vendo? o que que eu vou fazer, Guilherme? vou colocar a garrafa aqui, ó, deitada e aí, Guilherme, nós vamos soprar aqui, ó, na boca da garrafa, ó tá vendo? uhum a rolha tá aqui, ó, já abraçou a rolha e você vem, ó, puxando a rolha tá vindo a rolha tá vindo, né, Guilherme, ó onde é que ela tá aqui, ó ó ela aqui, ó eu seguro e você puxa, Guilherme se eu der risada eu fico fraca vai Guilherme, puxa tá vindo, hein e aí, e aí uhum aí aí aqui é um trabalho e tudo é, vai perder a rolha nunca mais imagina, ó, você vai ficar com o rolha e tudo aí, ó aperte aqui bem na mão agora pra gente terminar o processo, ó puxa, ó ó ó e aí e aí e aí e aí rolha no fundo da garrafa nunca mais mas presta atenção, pessoal na hora de fazer uma concentração se você puxar o saco rápido ele rasga se você não encher bem ficar bem cheio assim porque o saco ele tem que abraçar a rolha e a rolha ela já tá aqui bem aqui próximo a gente mostrou pra você aí depois com amor e carinho você vem puxando vem puxando e olha só agora você pode pegar pronto e é isso aí, pessoal espero que vocês tenham gostado aqui é a dupla dinâmica Guilherme e Bruxinha é isso aí até a próxima beijinho, beijinho vassourinhas beijinho 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 beijinho